Olá minhas amigas e meus amigos, eu vou cantar hino de louvores a Deus do Inário Edição número 5, iniciando pelo hino 164. Louvemos sempre alegre. Música Louvemos sempre alegre a Deus três vezes santo, que por amar-nos tanto, mandou o Salvador. Jesus por sua morte pagou nossas ofensas, sofrendo dor imensa, mostrou o seu amor. Estão os nossos nomes, por Deus no céu escritos, cheguemos nós contritos ao Pai de eterno amor. Em paz na sua senda, caminham os remidos, lutando sempre unidos, com força e valor. Jesus virá com glória fazer o julgamento, de quem seu mandamento não quis obedecer. Porém os seus remidos, já tenha esperança, e a firme confiança, e o prêmio receber. Eu vou cantar o hino 180, Jesus é a luz que veio ao mundo. Música 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 Jesus é a luz que veio ao mundo. Música 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 Justificaste Me concedeste Perdão Vem, vem Consolar-me Paz celestial Com teu amor Confio em ti Ó Deus criador Poderoso E fiel Senhor Por ti, ó Deus Eu existo Caminho contigo Por fé A paz que sinto Em Cristo Do teu amor Fruto é Vem, vem Consolar-me Paz celestial Com teu amor Confio em ti Ó Deus criador Poderoso E fiel Senhor Hino 211 O Senhor Jesus Passava Amém ocean Amém itud O Senhor Jesus passava e com ele a multidão Eis com o cego junto ao caminho, esperava por compaixão Ele ouvindo o que se falava sobre o nome de Jesus Levantou-se e foi ao bom mestre para receber a luz A palavra virtuosa, tão esperada, escutou A visão lhe foi restaurada e por fé também se salvou Libertando por Jesus Cristo, dava glória ao grande Deus Exaltou o mestre divino e seguiu os passos seus Jesus Cristo é o mesmo, entre os fiéis também está Quem crer nele, na sua glória, seu favor por certo terá Ele é a luz preciosa que do céu Deus enviou Quem entrava, se encontrava, essa luz iluminou Hino 221, A Descida do Espírito Santo Ele é a luz 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 do Espírito Santo Senhor, com fervor eles esperavam de Deus o Consolador. Eis que um sol muito de repente ecoar, ouviu-se lá do céu, qual um vento veemente. Era o Espírito de Deus, línguas como de fogo viram em si mesmo então pousar. Sobre eles se repartiram, fazendo-os a Deus louvar. Em linguagens diferentes, começaram a manifestar as grandezas excelentes que Deus Pai lhe fez provar. A promessa é feita a tantos, quantos Deus nosso Pai chamar. Com fervor todos os seus santos devem o seu dom buscar. Seus homens aos seus filhos, boas coisas sabem ofertar. Muito mais, oh Pai bendito, aos que podem deve dar. Deus seja eternamente louvado. Amém.